Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Freca Niel e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer fichamento comentado. Esse é um vídeo muito pedido no vídeo que eu fiz sobre como fazer um fichamento. Se você não sabe como fazer, quer aprender, clique aqui no card para ver o vídeo que eu fiz. E hoje então eu vou ensinar vocês a como elaborar um fichamento comentado. O fichamento comentado, existem duas formas de você fazer. A primeira forma é você fazendo uma transcrição textual, um fichamento de transcrição textual, e logo abaixo explicar o que o autor está querendo dizer naquela citação. E a outra forma é você fazendo uma síntese do que o autor está falando, não precisa colocar a transcrição textual acima. E você, no final dessa síntese que você fez, elaborou com as suas palavras, você coloca as páginas que está essa ideia do autor. Então eu vou ensinar aqui vocês a fazer dos dois jeitos. Antes de tudo, você tem que aplicar no documento as regras básicas da ABNT. Então, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, a distribuição do texto justificada, a margem 3 esquerda, 3 superior, 2 direita, 2 inferior. Essas informações estão também no vídeo que eu fiz, que chama Regras da ABNT. Você pode, inclusive, acessá-lo também. Bom, feito isso, eu vou então colocar aqui a referência bibliográfica do livro que eu vou fichar. Também tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar no card. Inclusive, se inscreva no canal. Bom, então eu coloquei a referência bibliográfica do livro. Agora eu vou fazer, então, o modelo 1. Vou nomear como modelo 1 e modelo 2, porque são dois tipos de fichamentos possíveis de serem feitos. Fichamentos comentados, né? Vou colocar aqui só para a gente destacar, para eu saber a diferença. Bom, o primeiro, então. O primeiro é transcrição textual e embaixo o comentário. Então, abre aspas, né? Para fazer a transcrição textual. Também, como eu havia dito, tem um vídeo aqui no canal, né? Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Caso vocês não saibam fazer, acessem o vídeo. Bom, só para sintetizar algumas informações, O fichamento, então, ele tem que começar com aspas, né? E você vai colocar o texto que você quer transcrever. Palavras que estão escritas com a grafia diferente, como, por exemplo, nesse caso, Frequentemente e Consequência. Consequência que foi corrigido pelo Word. Fique atento a essa problemática, Porque elas precisam estar escritas da forma como o autor escreveu. Então, se atente a isso. Então, no final, a gente coloca o número da página De onde você tirou a citação. E, no caso do fechamento comentado, Você vai fazer, então, um comentário sobre essa citação. Vamos elaborar juntos. Então, aqui, pessoal. No primeiro, como eu havia dito, No primeiro momento, eu fiz uma transcrição textual Do que os autores falaram. Então, os autores falaram o seguinte. O professor compromete-se a lecionar uma disciplina Numa escola de nível superior. O primeiro passo que lhe ocorre, às vezes, Para atender uma exigência da instituição, Mas, frequentemente, como medida para ele próprio se organizar, É elaborar um plano para a disciplina. No decorrer do semestre letivo, O professor se pergunta se seu plano pode ou não ser modificado. Com que consequência e dentro de que limite, etc. Então, é esse o ponto que os autores levantam. Então, o que eu fiz logo abaixo, eu coloquei, com as minhas palavras, O que os autores falaram. Abreu e Macedo, em 1980, que foi o ano que eles publicaram, Procuram explicar como o professor de nível superior Deve se organizar para dar aula. Desse modo, os autores se atentam a mencionar A importância de se elaborar um plano de aula Para a sua disciplina, Podendo ou não ser modificado pelo docente. Então, lendo a transcrição textual, Lendo o texto original, Eu entendi que eles procuram apontar A importância de se elaborar um plano de aula Para o ensino superior, no caso. Então, dessa forma, eu fiz uma síntese Do que o autor falou, Mas eu ainda mantive a transcrição textual Caso eu queira recorrer a ela, Caso eu queira recorrer a ideia inicial do autor. No modelo 2, o que eu faço? No modelo 2, eu não faço a transcrição textual. Eu vou direto para o meu comentário. Então, no caso, por exemplo, É mais interessante que você faça o fichamento De uma ideia total. Por exemplo, se aquela página, Aqueles trechos estão falando sobre, por exemplo, A elaboração do plano de aula, Que é o meu exemplo aqui, Você pode fazer uma síntese muito semelhante A que eu fiz no documentário da citação. Então, por exemplo, Eu posso colocar os autores, No caso aqui, Abreu e Marceto, Eu procuro explicar dessa forma também, Da mesma forma. Então, eu vou, inclusive, usar o mesmo trecho. Só que, no final, Você vai colocar o número da página E que você achou esse pensamento, Essa ideia. No caso, eu achei na página 15, né? Como eu havia colocado ali em cima. E eu coloco o P.15, né? No caso, Para eu poder mostrar, Para quem for ler, enfim, Onde está esse determinado pensamento Dos autores, né? Você pode fazer Uma síntese um pouco mais elaborada, Você pode apontar outros pontos, De repente, fazer uma síntese de uma folha, Procurar fazer a síntese, Não só de um parágrafo, né? Mas, de repente, de uma folha, De duas folhas, enfim. Mas, no caso, aqui, Para ilustrar para vocês, Eu usei, inclusive, A mesma síntese que eu havia feito No que tem a transcrição textual. Então, para vocês verem Que a diferença é muito mínima. E fica bem a critério do elaborador, né? De você que está fazendo, Ou do professor que está pedindo. Às vezes, o professor pede, Olha, eu quero um fichamento comentado Com transcrição textual. Olha, eu quero um fichamento comentado Com a síntese do que você entendeu. O fichamento é uma coisa que, No mundo acadêmico, né? Da faculdade, Do centro universitário, Da universidade, enfim. É algo que se pede muito para fazer. E eu gosto muito, Acho bem interessante, Porque você consegue aprender muito Fazendo fichamento. Então, pessoal, é isso. Se inscreva no canal. Entre no site www.meajudandoafacul.com.br E é isso. Um beijo e tchau.